Foram muitas as pessoas que se deslocaram até ao parque da cidade para participar no almoço na relva organizado pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Paredes. A festa popular já vai na terceira edição e conjugou piquenique e muita animação. Ao longo da manhã, pelo parque, foi um desfilar de cestas, geleiras e arcas recheadas da boa comida e bebida portuguesa. O que é que trouxe para comer? Eu só trouxe sobremesa que nós viemos uma família. Estou a gostar, eu estou a gostar muito e penso que todos os meus colegas estão a gostar também. Trouxeram merenda, fizeram piquenique? Almoço, merenda, tudo. E o que é que trouxeram? Ui, tudo um pouco, o que é possível, prejunto, tanto salpicão, termoço, vinho, isso não volta nada. Arroz, salada russa. Gostaste de fazer o piquenique? Precisei. E o que é que vocês trouxeram para comer? Um assado e não sei o que é que se chama mais. O jabalim, matámos os jabalim, traçámos para aqui. O que é que se deu? Água? Ah, vinho, vinho e bom. Para beber é vinho maduro, é vinho bronco. O que é que tu vieste aqui fazer? Dançar. Ver eles a dançar. Vai ficar aqui durante a tarde toda? Sim, sim. O que é que já esteve a fazer por aqui? Olha, eu continuo a fazer, a jogar cartas. E tu vais dançar também? Sim. Mas estás de muito giro, estás todo vestido a rigor. Sim. E porquê? Porque eu vou vim-lhes a dançar. O que é que tu tens feito? Tenho feito este dano e agora estou fazendo a flora. Durante a tarde vamos jogar umas malhinhas, vamos dar uns pontapés na bola e depois vamos fazer outra vez o nosso, assim mais perto, um marandeirinhozinho que temos aí. Durante a tarde, aqueles que não adormeceram à sombra de uma ramada puderam participar na recriação dos jogos tradicionais e assistir às brincadeiras de um palhaço que enfeitiçou todas as crianças. O sucesso das edições anteriores é um dos motivos para a autarquia prosseguir com esta iniciativa que pretende recuperar uma tradição antiga e alargar a outros locais do concelho.